E lá vem o Alaba, e fez o toque pra Ribery, tocou pro meio, ainda tem a chance de Robin, de perna esquerda meteu na rede pelo lado de fora, tenta botar pressão o Bayer, Vidal, ele chuta bem, soltou a bomba, olha, o Bayer tá indo. Hum, Casimiro Bobiou perdeu, contra-ataque é perigoso, a bola enfiada pra Ribery, saiu de Líbero, Nava. Voltou no Marcelo, achou o espaço, cruzamento de novo. Escapou da falta, tocou no Cristiano Ronaldo, a boa bola, Carvalho, arriscou, bateu pro gol. Foi na Lunoia, hein? Ele reclama, ele parece. E lá vem o Carvajal no cruzamento, olha a chance, olha o gol, em cima da linha, tirou Boateng. Olha o lançamento da Cristiano Ronaldo, o Bezema livre pelo meio, olha a chance do gol, bateu direto pro gol, foi forninho. Ele arranca pelo meio, partiu na velocidade, agregando na perna esquerda. Tô esperando a definição do Cristiano Ronaldo, saiu do primeiro. Tocou pra ele, olha a chance, a bomba. Ele que vai pra cobrança, jogou pra área, botei e tirou de cabeça, isco, que bomba. E a bola foi pra fora. A bola chega no Alabala, olha a chance pro gol, Marcelo em cima da linha, ou dentro do gol. Lugadores alemãs reclamaram, mas o Marcelo tava desequilibrado, o Robinho não pôde dar a pancada. Ele contra o Navas. Partiu o Levan Alves, que pé direito bateu. Gol do Bayern! Vamos esperar que o Júnior vai falar com toda a sua experiência e o Lann descala o cruzamento. Olha agora a batida de esquerda e o Bayern vai pra cima. Chegou pro Robinho, não deu um chute de perna esquerda desde o último jogo. Cruzamento, ele tentava. Vamos ver o Casimiro, levou vantagem, meteu pra aqui, grande lança, olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Gol! É dele! Cristiano Ronaldo! Muda o time, bota ele de centroavante, ele decide o jogo. Como decidiu no primeiro jogo, mas tá vivo o Bayern de Munique! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Gol! 33 minutos. Se não acontecer mais nada, vamos ter prorrogação. Olha a bomba! Marcelo! E pegou o Levan. Ele, Filiplan, trouxe pro meio, tirou o cruzamento pela direita. Que beleza! Na rede, pelo lado de fora. Lucas Vazquez chegou pedalando pelo outro lado. De diferença em cima do Barcelona, ele tem o clássico pela frente. Cristiano Ronaldo! Dá espaço pra ele, dá! Soltou a bomba no cruzamento. A bola chega no Marcelo, tá valendo! Marcelo, para o Real Madrid! Marrento, hein? Ele quer dizer, eu tô aqui! Dois para o Real Madrid! Dois para o Real Madrid! Um para o Bayern e... Estava impedido! Quero ver de novo para o César que vai falar. Ah, você já matou, Galvão. Na hora que a bola partiu, o cara tava impedido. É o que a gente explicou no outro lance. É no momento da batida da bola que o assistente tem que considerar, né? Ele até espera um pouco, porque ele não sabe quem vai participar da jogada. Carvajal tava chegando lá por trás. Mas o Cristiano Ronaldo, que no momento do passe, já estava lá na frente, participa do jogo e faz o gol irregular. Errou o assistente. Olha a jogada do Marcelo, tocou de lado, o Cristiano Ronaldo. Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! 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 Dani! E agora o Real Madrid, deita e rola. Marco Asensio, puxou, pé direito, bateu. Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Gol! Do Real! Gol! 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 Tom! Tom! Tiago 你 E aí C E aí E aí Obrigado.